Gamers, o meu nome é JogadorPlays e bem-vindos a um guia de Red Dead Redemption 2 em 2024. Eu nunca pensei que 4 ou 5 anos depois eu estaria a voltar a fazer um guia para Red Dead Redemption 2. Mas eu vejo-me outra vez a jogar este jogo e até tenho gostado bastante de voltar ao jogo. E o que eu quero trazer hoje é como é que tu podes ficar estupidamente rico rapidamente utilizando um glitch que ainda existe no jogo que é utilizar algum tipo de recipiente que nós podemos abrir. Eu vou utilizar esta casa em questão para fazer o guia mas eu penso que qualquer recipiente sirva. Mas só pelo simples não e o local em si não vai ser muito longe de Valentine. Ou pelo menos não estupidamente longe é um caminho rápido que vocês podem fazer a cavalo. E eu ainda estou no começo do capítulo 2. Por isso se quiserem vir aqui fazer estejam à vontade. A única coisa que tu vais querer fazer neste caso aqui é nós subirmos para dentro da casa através deste tronco. E uma maneira facilmente para nós subirmos é apontar a nossa arma. Porque às vezes o controlar de World Tour Morgan nestes espaços pequenos pode não correr sempre tão bem. E nós queremos nos deixar cair para dentro da casa. E vamos querer abrir esta gaveta. Vamos aqui abrir a primeira. E agora vamos abrir a segunda. E aqui está um saco de joias que nós vamos querer pegar. Sacola de joias grande. Agora tu tens duas coisas que podes fazer. Para mim eu penso que seja mais rápido chegar aqui e fazer história. Salvar o jogo. E escolher um compartimento vazio. Salvar. Vamos dizer que sim. E depois vamos carregar o mesmo save que acabámos de fazer. Quando carregar o vosso jogo salvo nós queremos voltar outra vez para a casa. E fazer exatamente a mesma coisa. Só que agora a maior diferença é que as gavetas já vão estar abertas. E não está lá nada. Vocês não vão lá ver a sacola de joias grandes. Só que ela continua lá para vocês agarrarem. Só que está invisível. Não me perguntei porque é que ela está invisível. Eu não faço a mínima ideia. Diz ali pegar. Claramente que não existe nada na gaveta. Nós vamos pegar. E ele vai pegar a sacola de joias grandes. Se tu por acaso não quiseres fazer o salvar e o carregar porque pode demorar mais tempo. Podes selecionar por exemplo aqui um sítio que seja fora da área. Vais lá até a cavalo. Voltas e tentas fazer novamente. Para mim pelo menos aqui na Xbox Series X é mais rápido fazer o salvar e carregar o save. Mas isto é comigo. Tu experimenta à tua maneira o que é que tu achas melhor. E eu estou a gravar isto no dia 28 de agosto de 2024. 2024 está a funcionar. O jogo está atualizado e está a funcionar muito bem. Claro que agora para tu ganhares dinheiro. Depois fazes este processo todo. É ires a uma loja e vender estas sacolas de joias grandes. Se tu encontrares algum recipiente com um nugget de ouro. Eu penso que funciona igual. É agarrar, fazeres o save, voltar a carregar. Até repetires o processo. Depois é só venderes. Eu penso que não seja específico. Nem para este local. Nem para a sacola de joias grandes. Mas sim o que estiver dentro do recipiente. Gamers, diz-me nos comentários se tens mais algum guia ou glitch que ainda funcione em 2024 para Red Dead Redemption 2. Eu adoraria experimentar. E se realmente funcionar, trazer para vídeo. Se assim o quiseres. Se por acaso este guia te ajudou de alguma forma. Se voltaste a jogar Red Dead Redemption 2. Deixa o teu like e subscreve se fores aqui novo. Eu não tenho mais nada a fazer neste vídeo. Por isso Gamers, continuem a jogar.